o beleza mas e aí então eu neguei muitos muitos até eu achar que beleza agora eu tô legal tem bastante música boa vou conseguir entregar um set legal e foi assim foi e foi o feio né que eu conheci ele começou a agenciar ele tinha uma agência de jays e ele tinha muito contato porque ele fazia experience então e ele começou a falar de mim para galera você noção cara eu saia com o feio né que ele é meu amigo até hoje toca comigo até hoje eu ia nas festas né e a galera ficava tirando foto pedia lucas tira lucas não é eu tinha uma foto minha com feio aí que ele é ele é famoso na cena da rave tá ligado eu era o cara que tirava foto tirar uma foto com feio tá ligado e aí foi assim cara foi foi mas eu acho que a grande diferença assim tá na entrega eu sempre fui um cara beleza a música pode ser legal que você tá ouvindo uma música foda aqui no youtube ou no soundcloud ou seja em qualquer lugar e você vai ouvir o cara não é legal ele não te entrega uma experiência tá ligado então eu sempre fui sobre experiência eu quero que a galera que tá ouvindo o meu show curta aquela parada e fala mano eu vou lembrar dessa noite para sempre então é eu toco por muitas horas não tipo velho já toquei 24 horas caralho seguida sem parar tô querendo só que eu tava assim o 24 horas foi eu não posso considerar que foi um show porque eu tava no burn man naquele festival grande assim o mais famoso do mundo eu acho né eu tava no burn man no nosso acampamento e sentado no sofá tomou uma música com velho tocando para galera tá ligado eu fiquei lá só que eu não vi o tempo passado depois que eu vi no relógio que deu 24 horas completamente relaxada mas já toquei para pistas cheias assim até 14 horas tocando com a galera assim em festa contratado e como que é um Red Bull cara esse dia até eu exagerei o Red Bull cara me deu me deu um tá no coração assim no meio da festa eu parei de tomar achou assim aí eu saí foi mulher a cara porque tipo eu fiquei das duas quatro da manhã até meio-dia tomando vodka Red Bull olhei para o lado tinha duas garrafas vazias do cara eu falei não ou e não e não é isso que não tem então hoje tu não sente mais dificuldade de tocar bêbado cara como eu disse eu sou um cara tímido para caralho assim então chegar para mim é encontrar uma galera na tua frente ali que tá querendo ver te ver e ver o que você dá o melhor assim é foda então você tem que entrar na onda deles né você viu que a galera tá se divertindo eu vou me divertir também então é isso tá ligado importante se divertir também eu acho que sim só existe uma troca de energia sincera se tiver na mesma onda que eles né você vai lá caretão assim tipo quando eu vou careta eu fico prestando atenção sempre alguém que tá com a cara estranha aí eu encano naquele cara e fica ele tá assim aí eu filho da foda geralmente sou eu esse cara quando eu não bebo também tá ligado eu fico parado eu gosto de estar na onda junto com a galera porque daí você consegue transmitir a energia que eles querem sentir tá ligado mas então tem umas rotinas de tipo festas muito longas mas você não é tipo a gente conversa muito com um rapper aqui eles fazem tipo sete festas num dia isso não cara faço mas não no dia porque meus sete são longos né mas assim por exemplo no carnaval em sete dias eu toquei quinze vezes caralho então assim nós desculpa carnaval cinco dias sei lá acho que foi cinco dias eu toquei treze ou quatorze vezes e três vezes por dia é duas 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 e teve dias que foram três então ia lá para cima para para recife voltava aqui para o sul subia o cara é uma loucura tudo de avião já tudo jato da hora assim mas é cara é um cansaço né não tem jato que pega esse cansaço porque eu toquei dez horas uma festa eu vou tocar cinco na outra e depois que cansaço que eu tô tocando musiquinha o principal não é tocar música é você transmitir a sua energia com certeza que a galera pode ouvir sua música que eu toquei a música cara tá com um pendrive ali com sete pronto negócio você tá passando aquela energia verdadeira sabe e às vezes né cara rolê assim é pesado cara tipo assim a gente come no cara só para deixar claro eu sei eu tô te zoando ligado mas rolê pesado assim de não ter tempo de comer aí tipo assim eu faço eu faço uma escolha se eu comer agora eu vou tocar daqui cinco minutos eu vou chegar a careta como cabelo eu te consolo aí fala beleza eu não vou comer porque eu vou tomar um gole ficar animado para galera tá ligado se eu comer agora vou ficar morto no palco que nem um idiota é bizarro e aí lá no lá quando tá no palco lá é porque assim como é a performance de um DJ quando ele tá no palco é além da música tu tem que tu se sente é sei lá tu dança tu anima a galera como é que é a vibe eu sou como disse tímido para caralho então assim minha parada é a música eu eu gosto de contar uma história com a música sem precisar falar né então a gente tem uma abertura maneira no começo tem um cara falando mas tipo cinco horas de sete eu gosto de eu gosto de transitar a galera assim agora vocês vão curtir para caralho agora vocês vão se emocionar agora vocês vão dar uma baixadinha agora vocês vão de novo sabe é um você vai levando a galera e eu acho que esse é um dos segredos é como se fosse um maestro do clima da festa é conduzir a energia de uma forma satisfatória a todo mundo que ele vai sair no final assim cara caralho que festa foi essa tava louco aí nossa e depois e caralho fudeu sabe tipo você manda o cara lá em cima o cara lá em cima aí depois você manda uma música que ele chora tá ligado é pra tipo é isso tem que é um basicamente é saber a hora certa de conduzir então é o maestro é basicamente é isso caralho muito foda mas emocional engraçado que a galera não 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 liga essa coisa né ele acha que é é um negócio de tipo a ele vai fazer um pipipi é não mas não não pensa que tem um todo um trabalho emocional de condução de festa de entender a audiência é assim é tem festa que a gente toca tem festa festivais por exemplo a palusa pode tocar uma hora então uma hora é complicado tá ligado então dá muito tempo de fazer muita coisa aí aí esses festivais esses é eventos maiores que tem vários artistas é uma hora de explosão aí no final mandou um para galera chorar mas é eu prefiro tocar no na minha zona de conforto que é essa que é construir uma história é isso geralmente é quanto tempo cinco horinhas assim o a base do meu show antes da pandemia era duas horas e meia a três horas no mínimo não tem uma hora não tem uma hora e meia mas assim eu sempre vou mais 5 6 7 entendi entendi e aí todo mundo fica feliz com isso imagina para caralho inclusive os cara que a gente contratando a galera me espera para isso então já é uma pressão para mim não existe tipo assim o lucas ir lá e tocar uma hora e vazar aquele galera fica puta não sei que foi um festival então assim se for um show solo meu uma hora não não basta não é uma hora tá ligado e não e no rock em rio como é que foi a experiência cara rock em rio para mim sempre foi muito legal toquei já umas três vezes lá e esse último ano foi bizarro tava em casa eu ia tocar já tinha ia tocar lá e ia tocar nos afters né que é um amigo meu que faz lá dentro e aí um dos artistas do rock em rio que ia eu ia tocar na sexta ele não sei o que aconteceu ele não ia vir daí eu tava em casa dormindo assim era 10 da manhã 11 da manhã o empresário me ligou e falou você quer tocar no rock em rio eu falei eu já vou tocar no rock em rio não agora eu falei não pensei tá ligado eu falei bora vamos a vibe é gostosa lá não é animal esse ano eles fizeram um palco um palco novo né então a galera tipo tipo o ponto alto do festival foi esse palco novo que eles fizeram de música eletrônica eles investiram muito é muito legal foi ano passado foi foi ano passado foi ano passado eu não fui eu fui no ano retrasado eu toquei umas cinco vezes no rock em rio ano passado porque tipo eu entre entre tocar no palco no after e o caralho e foi uma simples umas cinco vezes